A cada eleição, mais brasileiros se juntam ao Partido Progressista. Mais cidades têm a oportunidade de experimentar o crescimento e a perspectiva de vivenciar uma administração voltada para o bem-estar das pessoas. Nas últimas eleições, brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, elegeram políticos comprometidos com as pessoas, com a qualidade de vida da população. Por isso, o nosso partido, o Partido Progressista, obteve um crescimento expressivo nas urnas. E para falar sobre esse crescimento, com a palavra o senador Francisco Dornelis, presidente nacional do Partido Progressista. O Partido Progressista está presente em todos os estados e municípios do país, representado por 470 prefeitos e 4.800 vereadores. O partido participa de todos os debates, visando o crescimento econômico, maior geração de renda, de emprego e mais justiça social. Defende maior autonomia para estados e municípios, políticas voltadas para a redução do custo do Brasil, para o fortalecimento do agronegócio, das pequenas e médias empresas. A defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão é compromisso do Partido Progressista. Vem estar ao nosso lado, na luta para a consolidação de um país mais forte no campo econômico e mais justo na área social. Entre as muitas cidades das quais o Partido Progressista leva a bem-estar às pessoas, duas são capitais, Campo Grande e Palmas. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, elegeu ao Cides Bernal o prefeito das pessoas. Há três meses, Bernal está mudando a cidade, principalmente na área da saúde, em que está vencendo a maior epidemia de dengue da história, contratando mais médicos, técnicos e agentes, criando a unidade móvel de saúde e monitorando o atendimento nos postos diretamente do seu gabinete. Em Campo Grande, com o Partido Progressista, as pessoas estão em primeiro lugar. Palmas, a capital do Tocantins, também é progressista. O prefeito Carlos Amastá iniciou sua administração com força total e já obteve recursos federais para obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação em vias urbanas de diversas quadras de Palmas e duplicação de avenidas. Essas obras vão beneficiar diretamente a população de Palmas. E as pessoas de muitas outras cidades pelo Brasil afora, reelegeram administrações progressistas como o Maringá, que há oito anos vive tempos de desenvolvimento e agora, em 2012, elegeu Carlos Roberto Pupim para mais quatro anos de progresso. Ou como Itajaí, que reelegeu Jandir Bellini, o progressista de ação que, junto com a população, não esmoreceu ao passar recentemente por duas grandes inundações. Arregaçou as mangas e reergueu a cidade. No estado do Rio de Janeiro, Rezende reelegeu José Rechuan Júnior, responsável por obras importantes que modernizaram a cidade e atraíram investidores e empresas. Cabo Frio reelegeu Alair Correa, o progressista que consolidou a cidade como polo turístico da região dos lagos. E Itatiaia reelegeu Luiz Carlos Ipê, o prefeito que está garantindo à população um futuro com mais qualidade de vida. Há cidades também que agora estão tendo a oportunidade de viver uma nova realidade. Uma administração voltada para as pessoas, como Bento Gonçalves, com o prefeito eleito Guilherme Pazim. Jaraguá do Sul, com o prefeito Dieter Jansen, dois jovens prefeitos. Sangue novo na administração dessas cidades. E Criciúma, essa cidade que é o importante polo do sul catarinense, elegeu Márcio Búrigo para progredir ainda mais. Além dessas, mais de 460 cidades de norte a sul do Brasil, hoje são administradas por prefeitos progressistas. Prefeitos que colocam as pessoas em primeiro lugar. Prefeitos comprometidos em administrar com foco na sustentabilidade econômica, social e ambiental dessas cidades. Prefeitos que contam com um partido grande, articulado, também na esfera nacional. Para lhes dar suporte e ajudá-los a realizar as transformações que as pessoas desejam e precisam. O Partido Progressista faz parte da base de apoio do governo da presidenta Dilma Rousseff, com a responsabilidade de comandar um importante ministério, o Ministério das Cidades. Responsável por coordenar investimentos em infraestrutura nos municípios. Tenho a honra de representar o Partido Progressista no governo da presidenta Dilma Rousseff. Desde o primeiro dia no Ministério das Cidades, trabalhamos com muita dedicação para melhorar a vida dos brasileiros. Estamos investindo 63 bilhões de reais para ampliar o sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto no país. Essas obras contribuem para a prevenção da saúde de cada brasileiro. Na mobilidade urbana, aumentamos o investimento para diminuir o tempo de deslocamento nas cidades. Já entregamos mais de um milhão de moradias, principalmente para a população de baixa renda, no programa Minha Casa Minha Vida. Um programa que, além de gerar emprego e renda, proporciona moradia digna para os brasileiros. É pensando em você, cidadão, que o Partido Progressista trabalha. O Partido Progressista possui uma das maiores bancadas, tanto na Câmara quanto no Senado. A atuação forte e conjunta no Congresso Nacional é marca do Partido Progressista. Nossa bancada trabalha em conjunto, pensando sempre no melhor para as pessoas. As questões de interesse nacional, principalmente as questões que afetam diretamente o dia a dia dos brasileiros, o seu dia a dia, são amplamente debatidas e as decisões são tomadas a partir desses debates, para que tenhamos sempre a melhor decisão. Os deputados federais e os senadores do Partido Progressista atuam incansavelmente para realizar o sonho de um Brasil para todos, apresentando e defendendo projetos que vão ao encontro das necessidades e dos desejos das pessoas. Um Brasil com mais qualidade de vida. Um Brasil em que as pessoas estão em primeiro lugar. O Partido Progressista tem uma bancada forte e atuante no Congresso Nacional. Somos 41 deputados federais. Defendemos projetos de interesse da sociedade brasileira e que ajudam no crescimento e desenvolvimento do nosso país. Na Câmara dos Deputados, apoiamos a presidenta Dilma Rousseff, que tem feito um governo sério e comprometido com o Brasil. Nós, do Partido Progressista, trabalhamos para a geração de emprego e renda e para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, levando progresso e justiça social a todos. Vivemos tempo de grandes desafios. O Congresso Nacional procura responder bem às expectativas da sociedade. Senadores e deputados do Partido Progressista se empenham para produzir leis que melhorem a vida das pessoas. No Partido Progressista, as mulheres têm espaço e são muito valorizadas, porque têm um papel relevante na construção de uma sociedade mais justa e mais humana. O movimento da mulher progressista cresce em todo o país. Nós, do Partido Progressista, acreditamos cada vez mais na força e no empoderamento das mulheres. Assim, convido você, mulher, para se juntar ao PP nessa missão e, juntas, construirmos um Brasil melhor para todos. Nós, da Juventude Progressista, temos o maior número de jovens filiados do Brasil, de 16 a 18 anos, a idade do voto facultativo. Isso demonstra que os nossos jovens têm consciência política e de cidadania. Por isso, valorizamos você, jovem. Acredite na política. No Ministério das Cidades, no Senado, na Câmara Federal, nos estados e na sua cidade, onde está o Partido Progressista, as pessoas, você está em primeiro lugar. Venha conosco. Venha caminhar com a gente e juntos fazermos a diferença. Juntos fazermos um Brasil cada vez mais humano. Um Brasil para as pessoas, para todos nós. Venha caminhar com a gente e fazer diferente Um novo sonho gigante como nós Com a mente transparente, progressivamente Tome partido e vamos em frente Um novo tempo, um novo jeito Um Brasil para todos nós Uma nova conquista, uma nova lição Um novo trabalho com nova atitude Um novo país, uma nova nação, o Brasil Um novo tempo, um novo jeito Pra fazer nosso melhor Um novo tempo, um novo jeito Um Brasil para todos nós Um novo ano que não puder vamos lá E aí